Hey galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E galera, estou aqui para falar um pouquinho dos... Como é que é o nome do negócio lá? Que é o Pistão, isso mesmo, o Pistão. Galera, para todos que não sabem, a parte 3 do Pistão, do Rectonic, que é o Pistão, não foi adicionada ainda na Build 1. Sim, não foi adicionada na Build 1, mas galera, eu acho, provavelmente, possa vir na Build 2 ou nas Builds futuras. Mas eu creio, eu estou colocando fé, que é na Build 2, galera. Então, tomara que na Build 2, galera, os pistões já estejam prontos, né? Não recebi notícia de nenhum desenvolvedor ainda. Estou gravando a noite ainda, hoje foi um dia corrido, hoje foi um dia bom para vários Youtubers. Mas é isso aí, galera. Todo mundo, todo mundo no geral que gosta de MCP, porque lançou, mas infelizmente para mim, o meu celular não é 4.4, não é 5.0. No meu celular não tem aqueles APK sem erro, velho. Não tem mesmo. Sim, galera, caso você achou, por favor, caso você achou, deixa aí no seu comentário e o link aí para mim poder baixar, galera, beleza? E eu vou agradecer muito para vocês, beleza? É porque eu, assim, nossa, galera, fiquei mais ou menos, perdi uma hora e meia, duas horas, só tentando procurar o link do MCP 0.14 APK sem erro de análise. Porque o meu dá erro, infelizmente o meu dá erro. É, galera, é, a realidade é nua e crua. Mas, galera, é isso, né? Esse foi o vídeo, muito rápido mesmo, só para poder anunciar para vocês que talvez os pistões possam vir nas Build 2. Então, esperem a Build 2 aí, beleza? Esse vídeo vai estar sendo às 11 horas, horário padrão. Então é isso, galera, valeu, espero que vocês tenham um saludo do vídeo, valeu, falou e fui!